RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando de alguns aparelhos em sua residência e continuar falando a respeito das transformações de energia. Então, para começarmos aqui, nós temos o ar-condicionado. Bem, o ar-condicionado foi criado em 1902 pelo engenheiro norte-americano Willis Carey. E o interessante é que essa máquina foi a primeira a conseguir condicionar mecanicamente o ar, ou seja, controlando a temperatura e a umidade do ambiente. E, claro, essa invenção teve muitas melhorias ao longo dos anos, até porque a tecnologia foi melhorando e, cada vez, nós conseguimos reduzir ainda mais o tamanho dos aparelhos. Ou seja, nós melhoramos a sua eficiência e também colocamos preços mais acessíveis. No entanto, o princípio de ciclo de refrigeração e tratamento do ar é o mesmo, é praticamente o mesmo. Bem, pessoal, o trabalho do ar-condicionado começa com o seu ventilador sugando o ar do ambiente e fazendo passar por um conjunto de serpentinas preenchidas por uma substância líquida, que é formada pela mistura de cloro, flúor e carbono, que é chamada de R22. E o que acontece é que ela evapora a 7 graus Celsius. Ao absorver o calor do ar que vem do ambiente externo, este produto deixa seu estado líquido se transformando em um gás e, em seguida, passa por um compressor, sofrendo um aumento de pressão e aquecendo até uma temperatura aproximada de 52 graus Celsius. E o que acontece é que o R22, em um estado gasoso e aquecido, é mandado para um condensador na parte externa do aparelho, passando, assim, por um processo de troca de calor com o ambiente e tornando-se líquido novamente. E, com isso, a substância refrigerante entra em uma válvula que faz perder pressão e retorna ao seu estado líquido inicial, reiniciando todo o seu ciclo. Agora, uma coisa bem importante é que, durante todo esse procedimento, o ar do ambiente interno para o qual o aparelho está voltado é continuamente refrigerado e sofre, gradualmente, uma perda de umidade, enquanto a parte externa se torna mais quente e mais úmido. E, geralmente, nós vemos dois modelos de ar-condicionados, que são os modelos de janela e os modelos do tipo split. Além disso, os modelos split têm um consumo de energia em torno de 40% menor do que os compactos e também possuem maiores eficiências e maiores rendimentos. Provavelmente, quando você vai pesquisar um ar-condicionado, você já ouviu falar em BTU. BTU é uma expressão que vem do inglês que significa British Thermal Unit, ou seja, Unidade Térmica Britânica, ou seja, a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura. Necessária para elevar a temperatura. Caso você queira pesquisar a eficiência do seu aparelho, o site do Inmetro te ajuda com isso. Você pode ver aqui, se você descer, você pode ver os modelos e a eficiência de cada um. Por exemplo, aqui você pode ver o fornecedor, a marca, o modelo, a unidade interna e externa. Você também pode ver a capacidade de refrigeração nominal, aqui em BTU, watts, kilowatts, enfim. Nesse site do Inmetro, você pode ver toda a eficiência do seu aparelho. Isso ajuda bastante na hora de você escolher um modelo, né? E claro, em média, você utiliza para 10 metros quadrados, 7.500 BTUs. Bem, pessoal, por fim, nós vamos ver o forno micro-ondas e entender um pouco do seu funcionamento e se nós temos alguma troca de energia aqui, né? Então, no interior do forno micro-ondas, uma onda eletromagnética com frequência 2.450 MHz é gerada por um meganétron. Então, 2.450 MHz. E essa onda é irradiada por uma antena metálica chamada de ventilador para o interior do compartimento onde estão os alimentos. E mediante o processo de ressonância, essa onda é absorvida pelas partículas da água existentes nos alimentos a serem aquecidos. E mediante o processo de ressonância, essa onda é absorvida pelas partículas da água existentes nos alimentos a serem aquecidos. E com isso, a energia absorvida aumenta a vibração das partículas. Com isso, produz o aquecimento dos alimentos. E é interessante dizer que o forno de micro-ondas, ele não fornece calor. Ele atua exclusivamente sobre as moléculas da água dos alimentos. E com isso, alimentos secos ou recipientes não são aquecidos pelo micro-ondas. Embora, com o tempo, o alimento aquecido possa até aquecer o recipiente por condução. Ou seja, o micro-ondas, ele tem alta capacidade de penetração na comida. O que possibilita o cozimento por dentro e não a partir da superfície. Ou seja, como ocorre nos fornos convencionais. Além disso, não fazem vibrar as moléculas de vidro ou de plástico. Ou seja, não aquece no interior do forno. E como as moléculas de água dos alimentos têm carga elétrica diferente em seus polos, giram com polaridade variável, ou seja, a direção do campo elétrico. E o interessante em um forno de micro-ondas é que os recipientes metálicos não podem ser usados. Isso porque o metal acaba refletindo as ondas, impedindo que cheguem até o alimento. E eu quero que você note que nós tivemos uma conversão aqui de energia elétrica em energia eletromagnética. Mas enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouquinho como que funciona cada aparelho em sua casa e qual é a importância das conversões de energias presentes. Mas enfim, pessoal, até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí Obrigado.